Quais são os aspectos positivos desse trabalho? Quais as dificuldades que estão sendo hoje encontradas? Quais as causas das dificuldades e quais as propostas de solução que vocês identificam para fortalecer o consenso? Os aspectos positivos que concluímos são os seguintes. Primeiro, a interação, a partilha e o convívio entre as crianças e os adolescentes. Depois, a perceção do movimento infantil juvenil. É muito bom essa perceção, esse encontro, para que todas as crianças compreendam que não estão limitadas ao centro, que há muitas outras crianças a nível nacional que estão com os mesmos ensinamentos, que trabalham para o mesmo ideal. E reconhecemos que, através do Concespo, pode ser uma das formas de terem essa consciencialização. É amigrecimento do movimento espírita. E promover a união e a troca de experiências entre espíritas e sempre espíritas. Quanto às dificuldades mais pendentes, aparece aqui em primeiro lugar o transporte, depois a hospedagem. Nem sempre será necessário, uma vez que o Concespo é só durante um dia. Outra dificuldade também pode ser quando os centros que organizam tiram, de alguma forma, a essência do Concespo, o convívio, porque é muito necessário esse convívio da criança espírita. Depois, as razões ou as causas possíveis das dificuldades. Os horários e as distâncias, cá está. Portanto, é necessário condensar, num dia, várias atividades. Portanto, o horário pode ser um dos motivos que leva a ter as pessoas que não participam. O número de participantes. Portanto, eu suponho que seja por serem poucos, ou por haver pouca gente que queira participar, poucas crianças que queiram participar, e, portanto, às vezes seja difícil levar só poucas crianças. Também as dificuldades financeiras das famílias e dos centros, porque, enfim, é necessário postear a deslocação, é necessário postear, se houver a hospedagem, se tiver que haver hospedagem, é hospedagem, é necessário postear as refeições, e, portanto, isto pode ser um motivo que impeça a participação. Então, e agora, desenvolvimento de propostas. Onde tipos de atividades técnicas? Por exemplo, em primeiro lugar, aparece o uso das tecnologias. A sensibilização dos pais. Outra proposta que aqui está, serão encontros regionais mais pequenos. Portanto, é uma lógica ainda bem. A localização mais central a nível do país. Aproveito para dizer que Santarém vai organizar este ano. E, portanto, Santarém é mais central, não pode haver. E ainda, portanto, com desenvolvimento, promover o convívio entre as crianças, cá está, com partes culturais, doutrinárias e lúdicas. Então, começando pelos aspectos positivos. Conhecer que existem outras crianças espíritas. Conferenciar com o vídeo. Partilha de experiências. Facilização. A Yacht, deduz-se que se estejam a preferir, podemos apresentar as peças de teatro, de música, de várias formas de dar. Partilha entre crianças e evangelizadores, durante o meu dia inteiro. Vou tentar perceber a única. Consolidação dos conhecimentos, e grande partilha do estudo e planeamento das atividades. E, enfim, na época. Não, mas não tem que pensar. Partilha de conhecimentos e partilha entre as crianças, e a união entre todos, dos vários pontos do país. Depois, as dificuldades, mais famintes. A disponibilidade para assistir. Falta tempo e recursos, por parte dos pais, e por parte das casas espíritas. As distâncias. Para os mais pequeninos, às vezes é completado, as distâncias são longas, e é difícil para aqueles calmos, não é? E a data normalmente descrevida. Atrás também. A. A organização, o como organizar, o concesso, que também é um dos problemas. E a passagem de testemunho. Tem-se sentido a dificuldade da passagem de testemunho. Não é importante. Depois, as relações e as causas destas possíveis, destas dificuldades. A falta de informação em tempo oportuno. A data em que se realiza um evento, que é mesmo no final do ano no ativo. E às vezes isso pode convencer a cápulas crianças para o Saúde. E a falta de linhas orientadoras para a organização do evento. Então, como eu estava a dizer, uma das possíveis causas é a falta de linhas orientadoras para a organização do evento. Porque é difícil, com estas idades, organizar um evento desta dimensão. Então, se que calhar se houvesse um plano, um procedimento, uma linha orientadora, será mais fácil poder organizar este tipo de evento. Então, desenvolvimento de propostas. Elaboração do evento com a organização de várias casas espíritas, e não só uma das várias, mas um ano de ano. Possibilidade de transporte em autocarro. Autocarro para facilitar logisticamente e economicamente. Também diminuir a ansiedade dos pais, dos mais pequeninos, e realizar fora do Dia Mundial da Criança, mas não há de estar aqui, pelos motivos apontados. Exemplo, ser feita em setembro ou início das férias de verão. Aqui, esquece os dois. E depois, a definição do regulamento de procedimentos e passagens do testemunho, para que antecipadamente se saiba quem irá ser o próximo a organizar, sem que seja decidido no próprio ativo de evento. E temos aqui uma pessoa que está a seguir em direto, que, ao nível dos trabalhos que foram desenvolvidos em grupo, para efeitos da educação espírita para crianças nas casas espíritas, ela sugere, diz que, toda a fada da Cândida Vieira, já agora, aproveito para agradecer a sua participação, tentada assim, ao longo de todo o dia, do Centro Espírita Luz Interno de Ailhão. O que ela diz que resulta, a nível da evangelização, é aplicações, acho que são aplicações, não são estas coisas aqui hoje, odd potatoes, flickers, cowlots, para fazer quizzes, perguntas divertidas, jogos com as crianças, canções alegres sobre os temas, vídeos e documentários, sobre temas como a reencarnação, pluralidade dos bons habitados, notividade, opção, peças de ar, jogos de tabuleiro, tudo espíritas. As dificuldades sentidas são a nível da acilidade das crianças, sobretudo porque muitas delas são vídeos de pais separados. A evangelização, portanto, ela até comenta que a evangelização do Centro Espírita é sempre uma surpresa. E que no caso dos convívios, portanto, estamos a falar com a Sérgio Pienge, que o mais difícil é a disponibilidade por parte daqueles que os têm que acompanhar. É uma das causas que ela nos aponta. Essas reflexões oportunas que vocês fizeram sobre o trabalho, essa avaliação, vai ser, como foi dito, encaminhada para a Comissão, Organizadora, Comissão Nacional de Trabalho Contato à Área, para que possam refletir sobre medidas que aprimorem esse trabalho. Ok? Então, a gente agradece muito a participação de todos. Todos que participaram e estão aqui. Vamos pedir, então, agora a presença do Engie, os dois grupos que estão com o Engie, para que também possam compartilhar as reflexões. Então, o Enge, o Engenho Internacional de Jovens Espíritas, os aspectos positivos que podemos tirar foram a partilha das experiências, aproximação dos jovens, fortalecimento do movimento espírita, atualização e divulgação de conhecimentos, partilha de novas ideias e o desenvolvimento de atividades criativas. como dificuldades mais pertinentes, temos a distância entre os turísticos e financeiros, o aspecto, o facto de ser mais do que um dia dificulta a mobilização dos jovens, o número baixo de participantes enquanto associações, enquanto associações que se voluntariaram para a organização dos próximos eventos. Portanto, razões, causas possíveis das dificuldades. O facto de ser mais do que um dia, fragilidade das associações na responsabilidade do Enge. Relativamente ao desenvolvimento de propostas, continuar o encontro de dois em dois anos, que permite uma melhor preparação de todos, desenvolver temáticas pertinentes e eduais, partilha do alojamento, consciencialização das associações no compromisso, dinamização e responsabilidade, reunião geral para determinar a calendarização dos eventos e maior colaboração entre os santos espíritas. Então, aspectos positivos, momentos de ganho e partilha, experiência, sociabilização, convívio, partilha do conhecimento, uma reflexão, eles dizem aqui, de um que o doutor Valdo Teixeira participou e que fez experiências muito profundas com os jovens e foi muito marcante. E a sociabilização, que é aquilo dos jovens também saberem que tem outros jovens espíritas no país todo e se conhecerem hoje em dia com a internet e tudo, podiam até criar um grupo maior. Dificuldades, falta de informação sobre o EIGE principalmente por parte de alguns centros espíritas que estão recentemente formados e a falta de participação e as despesas na participação são muito grandes para os jovens e os pais. Razões e as causas possíveis, carências econômicas, a organização do edifício, falta de responsabilização dos centros e motivar os jovens a participar e contribuições financeiras. Desenvolvimento de propostas, facilitar o alojamento alternativo e a organização em instituições que possam dar apoio, tipo um quartel que o Viseu já fez isso e fica tudo mais centrado no mesmo lugar. Trabalhar o desapego emocional com os nossos filhos e jovens, que é organização de parte dos centros de forma a conseguir organizar o ENGE e criar condições para que possam levar os jovens aos encontros. E o outro é o lugar mais centralizado, onde teria as facilidades. O que a gente diz é que era interessante ter assim, não sei, às vezes se conseguisse um lugar específico sempre no norte, um lugar específico sempre no sul onde a gente tivesse as dormidas, a comida e um lugar para expor as apresentações. E, por fim, os dois últimos grupos dos trabalhos voltados à evangelização dos centros espíritas. Boa tarde a todos. Portanto, eu vou ler aqui os contributos a nível dos aspectos positivos que foram seguidos. Divulgação da doutrina, partilha e troca das experiências entre crianças e educadores, mudança de mentalidade e transformação e transformação da sociedade, consolidação do movimento espírita e o reconhecimento da doutrina. E podes também o movimento e ferramenta de educação. Dificuldades, acessibilidade dos evangelizadores e das crianças, formação dos evangelizadores, comprometimento dos pais e a não utilização ou desconhecimento do material da fé para a educação espírita de crianças e jovens. Razões e causas possíveis das dificuldades. Trabalho em equipa, falta de comprometimento e de valorização da doutrina e a desvalorização da educação espírita das crianças em necessário programas e programação. A nível das propostas, o que está aqui colocado é a formação de novas equipas de jovens e evangelizadores, o rigor nos programas das atividades das aulas para crianças e jovens, o melhor aproveitamento do material disponibilizado pelo afeto e a divulgação e a responsabilização por parte dos pais na educação espírita dos filhos. Aqui na nossa folhinha, os aspectos positivos são muito confiores e o conselho. Educar no bem, tendo em base os ensinamentos de Jesus, preparar a criança para o seu dia a dia, pensando, sentindo e agindo. Mais uma vez também o tema com o envolvimento, pensando, falando, sentindo, agindo. vencer medos, os aspectos positivos, os meninos aprenderem a ter uma fé nacional, a relacionar-se com os outros com amor, na vida, em casa, na escola, como é que isso nos faria? Então, fazer-nos conhecer um caminho logo e bem. Nas dificuldades mais famintes, há partilha dos conteúdos entre todos os centros e evangelização. A comunicação e interação mais ativa entre os centros é uma dificuldade. A preparação de evangelizadores, o desconhecimento técnico e ferramentas sempre nas dificuldades. Os dirigentes dos centros espíritas não dividem ou condividem a informação e a própria existência dos grupos de evangelização. Os dirigentes dos centros espíritas não dividem ou condividem a informação e a própria existência dos grupos de evangelização. Há que mudar e tentar perceber a necessidade presente e permente de fazer esse esforço. Depois, nas razões, nas causas possíveis das dificuldades, temos o falta de procedimento específico para divulgação e comunicação entre os vários centros. Ou seja, não há atitude de divulgação e comunicação entre os vários centros. Desconhecimento de ferramentas existentes e a falta de esclarecimento sobre a necessidade de evangelização dos centros espíritas. O desenvolvimento de propostas e a criação de manuais para o terceiro ciclo é um workshop de formação de formação a todos os níveis e criar signos de leitura espírita. Existe uma sugestão aqui, que requerse terá alguma explicação, mas que seria um estímulo de facto à leitura. Nós, igualmente, agradecemos a todos o que partilhar é essas reflexões. identificamos aqui a relevância de se ter realmente essa organização de temas, de conteúdos, como vocês bem colocaram, até que hoje eu apresento um material diverso, com uma vasta bibliografia, uma programação também muito válida, e conteúdos doutrinários de investimentos que podem ser aproveitados nesses trabalhos. Então, estão aí também disponíveis. Esses pontos que vocês estão colocando são muito relevantes. Envolvem direta e indiretamente as quatro qualidades que a gente acabou de ver. A fonte doutrinária, a qualidade doutrinária, a qualidade pedagógica, como que vamos desenvolver esse trabalho diante dessa beleza doutrinária, como vamos estabelecer as relações para poder fortalecer tanto entre nós e as crianças, mas entre os evangelizadores, entre os centros espíritas para que possamos nos apoiar mutuamente, pois às vezes a dificuldade de um já a outra já pensou na solução, então favorecer uma comunicação entre os grupos continua para favorecer também o encontro dessas soluções e a qualidade organizacional mesmo, como vamos nos estruturar para poder entender. E isso que está sendo colocado, existem ferramentas hoje virtuais que favorecem realmente o diálogo, o acesso aos conteúdos, aos materiais e o esquentamento de vínculos para a própria formação, porque a formação do evangelizador é continuada. O educador espírita passa muitas vezes por uma formação inicial, por uma preparação inicial, em grupos como esse, para preparar realmente para nos fundamentar e fortalecer a nossa estrutura de trabalho, a nossa segurança, mas naturalmente quando também surgem dúvidas ao longo do processo, a quem eu posso recorrer? Então, de repente, começam a surgir essas necessidades de um contato mais periódico, de um vínculo mais periódico entre essa equipe de Jesus em ação, todos vocês, reitero, fazem parte da mesma equipe a despeito de estarem em centros espíritas diferentes, mas remando na mesma direção. Então, é importante essa consciência de equipe de evangelizadores de Portugal. É uma equipe muito especial e o que vai fortalecer o trabalho é o senso de união. E talvez, aí deixo para a coordenação dos trabalhos refletir sobre esses aspectos de como potencializar esses espaços de intercâmbio e favoreceu o fortalecimento da própria equipe de evangelizadores. Mas, por exemplo, eu vou dizer a todos vocês que a predação espírita da turismo está disponível. para não se impõe. A predação espírita da turquesa não se impõe a ninguém. A centro nenhum. Está disponível. E está disponível para liderar o Conceito. Está disponível para liderar o Ex. Está disponível para poder partilhar. Se quisermos ser justos e analisar o que tem sido feito pela predação espírita da turquesa nos últimos anos, através deste projeto, este projeto de educação e plantas juvenil, este projeto de edição de um livro hoje, este projeto que está num trabalho permanente, não só de produção, criar os temas, os assuntos, todo o material e pôr em prática para ser utilizado. com certeza que a maior parte eu não direi a maior parte que muitos de nós ainda tivemos a oportunidade de visitar o site da predação espírita da turquesa. O site da predação espírita da turquesa tem neste momento para dar um download gratuito. Todo o trabalho de divulgação das aulas, dos vídeos, dos powerpoints, tudo preparado para dar aulas necessárias para fazer em qualquer parte, sem custos, custo zero. Portanto, mas nós não podemos impor-nos, nem nos impor-nos, nem nos vamos impor-nos, mas damos absolutamente os problemas para culturar e colaborar. Se nós analisarmos o processo de crianças espíritas, esse convívio que é anual é o ruminar de um trabalho que se realiza com vocês ao longo do ano. e o convívio é o culminar dessa atividade anual. O chegamento está localizado na medida de criança na parte final do ano, no ano letivo, mas pode ser na data que nós quisermos. Nada nos impõe que vamos fazer como o dia da criança. Nós queremos que vamos em qual é a melhor época para poder centralizar esforços para ser o mais útil a todos. Mas, infelizmente, a Federação Espírita Portuguesa tem que estar observando e eu estando ligado à Federação Espírita Portuguesa aos corpos diretivos da Federação há quase 30 anos, tenho visto com algum desgosto que a Federação tem que estar sempre marginalizada nesse aspecto. De certa mudança, é tempo que nós caíremos no mudado. Porque a Federação está disponível. Os evangelistas nem tanto. O EGEN, por um acaso, desculpa, esqueci-me de perguntar, o representante que bate-se pelo Enzo neste ano. Não, desculpa, não, não. Enzo, o Enzo Ciclón Nacional de Jovem Espíritas. Ah, perdoa, não devia ter feito essa pergunta. Desculpo, mas algumas perguntas que enfim, tudo bem. Já fiz, agora já está. Mas, de facto, o Enzo Ciclón de Jovem Espíritas Nós não devemos chegar, somos jovens, porque os jovens estão sujeitos aos dirigentes, às casas que vão receber, às casas que vão organizar, e a federação está disponível. Não é bem formada, é para ajudar, para colaborar na coordenação. Agora, logicamente, a federação não se impõe. Mas nós, evangelizadores, nós que nos preocupamos na educação dos jovens, nós que queremos mudar um pouco, façamos aquilo que podemos, façamos para mudar. Não para criticar este aqui um ou outro, não, não importa. Agora, se nós pudermos ter um contributo positivo para descentralizar dificuldades e encontrar soluções, porque nós queremos encontrar soluções, problemas já temos, isso surgem todos os dias. Portanto, quanto é connosco, dentro do possível, dentro do possível, a federação das comunitações, mas dentro do possível, nós estamos disponíveis para colaborar em toda a divulgação da doutrina, seja dos jovens, seja das crianças, seja dos velhos, ou nós estamos disponíveis também, não é? E o projeto continua. Este é o resultado de um projeto, este trabalho, é um projeto de evangelização, é um projeto que vem se desenvolvendo ao longo destes anos, e está aqui o resultado. E nós estamos disponíveis, exatamente, para continuar, continuar dentro daquilo que é possível. Continua-nos, impor-nos, não nos vamos impor para saber. Agora, de repente, vocês, e vós, vereadores das casas, todos foram convidados. Os convidados foram todos. Se têm inteligentes que não divulgam. Falei com eles, peço uma opinião à direcção das casas. Digam que têm conhecimento, está a haver um evento em tal parte, que vocês não tiverem conhecimento. Porque as casas, piensam, recebem informação. Se não as divulgam. Nós, cá fora, não precisamos de forro que alguém divulgue, seja o forro. Mas vocês têm conhecimento disso? Vejam como é que podem fazer. Tendo bem. De maneira que, haja mesmo mais dinâmica, mais movimento, mais união. Nós temos que trabalhar com a união, com a unificação. E a unificação não quer dizer desrespeito pelas casas ou imposição às casas. União e unificação é trabalhar com o mesmo Cristo. Trabalhar com o mesmo objetivo. Independentemente dos caminhos para onde vamos se antear e cada um, logicamente, vai aos seus. Cada um está na sua fase de evolução, cada um está no seu entendimento e cada um tem a liberdade. Ora, nós temos que saber que a nossa liberdade termina exatamente onde começa a liberdade do outro. E isso é fundamental para o nosso entendimento. Entre todos. Desculpem-se por uma larga, eu não vou estar aqui. Este folhetzinho que vocês receberam na vossa pasta, tem aí, na vossa pasta é de maneira simbólica, como dizia, na parte da minha, tem aí os materiais que estão disponíveis para download, para vocês poderem, vejam o que o político é distribuído, porque vão encontrar aí informação, porque é um problema precioso, de facto, para quem quer aligar a educação à educação espírita. Nós, nesse trabalho da programação, o programa O Orientador, que está disponível no site da Federação, é uma série de dicas, no fundo, para as aulas em si. Está disponível o primeiro ciclo todo, estamos a trabalhar no segundo ciclo, como se fossem grupos de leitura espírita, onde há o ensino-aprendizagem, onde podemos criar momentos de debate, os livros do segundo ciclo já saíram todos, portanto o programa está sendo trabalhado. O terceiro ciclo, também, já está metade dos livros, o programa está sendo trabalhado. Agora, seria muito bom, a ver o feedback da vossa parte, dos educadores, no sentido também de manifestarem essas, aquilo que encontram dificuldades, porque todos nós temos essas mesmas dificuldades. E a partilha de como lidar com crianças agora, nesta altura, é muito importante, porque nós precisamos de ler mais, estudar mais sobre o mecanismo dos vínculos, como nos vincular melhor às crianças, como sermos mais positivos, como gritar menos, abraçar mais, sem ser permissivo, e ajudar na educação, não é? E há imensa literatura agora, imensa mesmo. E isso é bom nós praticarmos. Para além de toda a literatura espírita, há toda uma outra literatura mais tecnicista, não é? No fundo, da psicologia, sim, que também pode colaborar. Eu vou dar um exemplo, há um livro que é Crianças Felizes, onde mostra que, para educarmos as crianças, nós temos que ser educados. Para termos crianças felizes, os pais têm que ser felizes. Então, os pais têm que se trabalhar muito para serem felizes. E o trabalho que eles se referem é o trabalho do autoconhecimento, que é o que nós estudamos aqui, o trabalho da reforma íntima. E o autoconhecimento, no sentido de trabalhar as emoções, para ser melhor pai, melhor mãe, melhor professor, melhor evangelizador, e por aí fora. Nós podemos trocar isto via e-mail, via encontros na internet, certo? Então, após essas oportunas reflexões e ponderações que foram feitas, e já nos encaminhando para o encerramento, nós vamos realmente agora só receber uma reflexão final e inspirados nas falas, nas falas que vocês mesmos fizeram. O trabalho é em equipe. Todo esse trabalho é em equipe e visa ao fortalecimento do sentimento de união e de unificação. Todos vocês são protagonistas do movimento espírita. Por vezes, num comentário, numa reflexão, a gente visualiza, não assim, a responsabilidade do órgão federativo. Mas o órgão federativo é formado por todos. todos são ações, agentes de unificação. Aonde estão? Por mais simples que considerem as ações que desenvolvem, são agentes de unificação, são agentes federativos, são trabalhadores da equipa de Jesus. Nós refletimos sobre isso com profundo carinho, pois é uma imensa responsabilidade. E é um trabalho em tão equipe que nós nos vemos como reais corresponsáveis pelo êxito da ação. A ação educativa espírita em Portugal está em crescimento contínuo. Hoje, o que nós temos do trabalho já é algo muito maior do que tínhamos há cinco anos atrás, há dez anos atrás. O trabalho vem se expandindo aqui no país, assim como vem se expandindo em vários países, pois não há mais tempo. Estamos em transição planetária. Retomamos a nossa fala inicial. Não há mais tempo para deixar a candeia debaixo do alveio. É um para ser colocado para todos. Não há mais tempo. Os Espíritos têm nos avisado com profundo carinho do compromisso de cada um de nós com essa tarefa. Durante muitos e muitos séculos pedimos uma oportunidade de reparar os ebos que nós mesmos cometemos no passado. E recebemos a oportunidade de trabalhar no sear espírita para auxiliar na iluminação de mentes de corações e de atitudes voltadas ao bem. Por isso, o nosso sentimento hoje é de gratidão. O nosso sentimento hoje é de ir construir a era do amor. Heróis da era nova, como nos diz o querido Bezerra, para que, dentro do estandarte da paz, lutemos com as armas da educação e do amor, educação que equilibra, que redescorda os valores, da inteligência do sentimento e amor que fala ao infinito da perfeição. Lembremos-nos que todos nós, a despeito das nossas imperfeições, da nossa pequenez, todos nós hoje já nos unimos no propósito de servir, o desejo de acertar, a despeito de ainda nos equivocarmos, mas já nos unimos no propósito de fazer o que é certo. Porém, só vamos vencer juntos. Só vamos vencer unidos. E quando falamos em união e unificação, falamos de, de fato, nos darmos as mãos pelo mesmo ideal, como foi muito bem apresentado pelo nosso irmão Vitor agora. União e unificação é trabalharmos com Jesus, juntos, pois não basta estarmos no mesmo barco. precisamos remar na mesma direção. Estamos aqui, nesses momentos de fortalecimento mútuo, não só do corpo, mas da alma, fortalecendo-nos para os grandes trabalhos que temos à frente, para os belos campos que temos para ser severados. E podemos e vamos crescer juntos nessa bela seada. Por isso, amigos, o nosso sentimento é de gratidão. Que bom que estamos juntos. Apenas alguns metros, quilômetros nos separam. As fronteiras não existem. Nem oceanos, de um para o outro. Somos a mesma família, na mesma equipe de Jesus. Que nós, então, possamos prosseguir juntos. É esse o nosso desejo. Estendendo as mãos entre os evangelizadores do mesmo centro espírita, para aprendermos juntos. Entre os centros espíritas, para que cresçamos juntos. Entre as federativas, para que cresçamos juntos. Entre os países, pois a transição é do planeta. Precisamos crescer como planeta. Para que a nossa terra chegue ao status de regeneração efetiva. E para isso, precisamos sentir o mundo de regeneração dentro de nós, desde já. E isso só se faz com o mesmo. Nossa gratidão a cada um de vocês, por esses momentos tão ricos de aprendizado. De partilha e de crescimento. As nossas crianças e os nossos jovens do mundo, certamente se beneficiarão, e muito, com as belas contribuições que já emanam do coração de vocês. Pois vocês já estão fazendo diferença para trabalhar pela solução dos problemas do mundo. Nossa gratidão. Recebam os votos de muito sucesso, de muita alegria e de muita paz. Para que prossigam nessa bela semeadura da era do amor, nos desejos do nosso amado desejo. Muito obrigada, queridos amigos. Agradecemos a nossa fé, que tão carinhosamente nos acolheu. E aos nossos parabéns pela iniciativa, pelos belos trabalhos que vem realizando, gerando frutos, não apenas em solo português, mas compartilhando para a edificação desse mundo de luz que tanto almejamos. Gratidão. Obrigada. 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 Obrigada.